Aqui eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e também agradecer a esses grandes músicos por me dar um apoio especial Jailton dos Teclados e JJ Produção e Henrique Lopes Estúdio Diazinho do Acordeon, Alpec Você quer dançar forró, com prazer e alegria, é nos clubes do forró na região da Bahia Você quer dançar forró, com prazer e alegria, é nos clubes do forró na região da Bahia Uma batulândia tem forró, do jeito que a gente quer, tem cabra bom de forró, também tem muita mulher É forró a noite inteira, só não dança quem não quer, a gente amanhece o dia, a gente não faz morrer Você quer dançar forró, com prazer e alegria, é nos clubes do forró na região da Bahia Você quer dançar forró, com prazer e alegria, é nos clubes do forró na região da Bahia É forró a noite inteira, ninguém quer ficar parado, tão solteiro que o conforto de graça fica suado O solteiro está dançando, de vez em quando gritando O chupor são bondeiro safado Tinha o sinho do Acordeon Eu aqui no meu canto, vou tancando sem parar Vou fazendo cancheado, do povo se admirar O povo dançando tanto, faz a poeira voar A mulherada agitada, de vez em quando gritando O chupor são bondeiro safado Você quer contratar o tiozinho do Acordeon? É só ligar 63992741754 É isso aí, leva esse chupor pra tua cidade A Baculã ainda tem forró, do jeito que a gente quer Tem cabra bom de forró, também tem muita mulher É forró a noite inteira, só não dança quem não quer A gente amanhece o dia agarrar de nossa mulher É forró a noite inteira, ninguém quer que tá parado São bondeiro com o chupor, chega até ficar suado O joelho está dançando, de vez em quando gritando O chupor são bondeiro safado E eu aqui no meu canto, vou tancando sem parar Vou fazendo cancheado, do povo se admirar O povo dançando tanto, faz a poeira voar A mulherada agitada, de vez em quando gritando O chupor são bondeiro safado E essa aqui é o que eu mandava pro povo de Palmeiras, cantatinho Essa aqui é uma obra de arte que vocês consagraram também Eu tenho que encontrar essas mulheres Eu tenho que encontrar essas mulheres Eu tenho que encontrar essas mulheres E me deram o endereço de uma gratificação Eu quero mandar essa música aí pra um grande amigo Eu tenho que encontrar essa mulher Eu tenho que encontrar essas mulheres Eu tenho que encontrar essas mulheres Eu quero achar mulher do Piquetão Quero saber aonde é que é a mulher do Piquetão Onde é que é a mulher do Piquetão O preço que me deram o endereço de uma gratificação Eu pago caro mas eu pago Porque o preço que me deram o endereço de uma gratificação Música Música Legenda por Sônia Ruberti